Foi pra assumir o PSF lá, só passou por um curso. O senhor, sua esposa. Vereador, obrigado pela parte. Sim, passamos por um curso lá na Faietec, mais ou menos 15 a 20 dias, né? Aonde... foi não? Segura agora um pouquinho, vereador. Se eu estiver passando mal, Deus queira que não. Praga tem um monte pra jogar, mas Deus queira que não. Se eu passar mal agora, minha pressão subir. Se você não tem conhecimento nenhum com o aparelho, qual pode ser a situação a ser levada a esse caso? Você como um enfermeiro, essa pessoa teria como detectar se a pressão está... Tem um aparelho? Não, com o aparelho... Mas sem saber verificar? Sem cabelo. Não, eu não tenho jeito. E aí o cara corre no hospital? Sim, vamos lá e vamos morrer. É, vamos lá e voltamos cá, vereador. O agente comunitário, ele se aprende a verificar a PA, né? Que é a pressão arterial. E na sua visita dia a dia com a comunidade, ele verificou a PA. Está alta ou está baixa? Senhor, você tomou remédio hoje? Vamos supor que está alta. Não, não tomei ainda, não fiz o 8. Toma que está muito alto. Mesmo se o senhor tomar, não vai abaixar. O senhor vai ter que ir com o PU pra poder normalizar ela. Lá você vai ter que tomar alguma coisa na veia, né? Que é o Lasix, prolosemida, pra ajudar a remédia um pouco. E o senhor sabe o que que a pessoa indicou pra... Falou com essa menina que está começando a trabalhar hoje? Olha, vai aprendendo aí com a outra aí, ó. Vai aprendendo com a outra aí. Você já imaginou a irresponsabilidade dessa pessoa, se é um cidadão que está lá passando mal, né? E ele está lá perto de dar um infarto, né? Um AVC, alguma coisa, a pressão dele foi lá, né? Subiu, marchou, não sei. E aí, ó, vai aprendendo aí. Vai aprendendo aí. Vai aprendendo. Se o sujeito morrer, está bom demais. Se morrer, fazer o quê? Não vai voltar pra reclamar? O que me deixa mais espantado é que cada agente comunitário tem que fazer 20 visitas diárias. 20. E como esses aprendiz de agente comunitário vão fazer 20 visitas diárias, vocês não estão acostumados, não sabem como chegar numa casa. Se você chegar numa casa, você vai ter que se apresentar. Agora eu estou trabalhando, fui indicado por pessoas dessa forma e comecei a trabalhar a agente comunitário. Pelo visto lá, isso não me sinto, entendeu? Esse aí, isso aí é o seguinte. Ó, é um cabide eleitoral. É um cabide emprego eleitoral. O sujeito precisa saber de nada. Vai aprendendo com o outro lá. E se o sujeito quiser aprender também, que se ele não quiser, vai continuar lá. Mas só que é o seguinte, eu fui indicado pelo, né, pelo cidadão lá, quem me colocou lá, né, eu não preciso saber de nada. Se o sujeito morrer, ele não vai voltar mesmo, né, ele não vai voltar. Então, tipo assim, ele vai passar, ela vai passar, o cidadão vai passar, ela vai fazer a visita, vai dizer que está medindo a pressão, que é só bombar, né, que é negócio assim, igual, igual aqueles desodorantes antigos, né, assim, vai bombando aqui ali, ó. Só que você achar que o sujeito, né, o geombo, aí você pode tirar, né, fora aquela bolatinha, porque eu sei isso, fora aquele negocinho, aquela bolatinha ali, tira, aí, tirou, vai embora. Aí você coloca na hora pra ir dezoito, vinte, quinze, dez, entendeu? Fota e reta pro sujeito morrer, né. Fala, doutor, pode, só abrigando o nosso pronunciamento, tá falando só de pressão aí, é, 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 tirar a pressão, eu acho que é isso que eles fazem, né, não é aferir a pressão, é tirar a pressão, e realmente é tudo aí que você está falando, mexer com pressão é coisa séria, se for só bombar aquele negócio aí, a hipertensão arterial, é, é, é uma doença sintomática, então se der qualquer dança, você entendeu? Bom, faz um terrambinho ali, vinte, 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 vinte. Bom, o sininho morre fica todo bom, vinte, 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 vinte. Então, isso aí é coisa séria. E realmente tem esses agentes que entram sem estar formados em essa edificação, às vezes tem médicos. Porque eu falo, vou colocar 13 por 9, 15 por 9, porque eu já trabalhei em BSF e já vi isso. Já rotei esses discípulos aí, já vi vários casos desses que caíram. Entendeu? E eu estou dando parabéns a você pelas suas palavras, tem que bater mesmo. Isso é perigoso. Se for que morrer, lá vai. Entendeu bom? Nós queremos deixar bem claro aqui, nós não estamos aqui contrário a ninguém que entrou para trabalhar não, gente. Nós estamos aqui criticando a forma como é que essas pessoas começaram a trabalhar hoje sem ter uma experiência alguma com isso. Porque se for só bombar aquela, eu não sei o nome daquele aparelho ali de versão, né? Pois é, eu não sei nem falar o nome daquele negócio. A Manguido, lá, Manguido. Pois é, quer dizer, aí coitado sujeito. Infelizmente, então nós não estamos criticando aquele que entrou. Só até dizendo a forma que foi colocado, né, vereador? É isso, vereador. Porque o cara não é culpado, não. O culpado é quem colocou ele lá. Eu ia pedir a parte mais uma vez. Nós sabemos que é devido a um... O vereador só tem direito de pedir a parte uma vez. Mas, como nós estamos falando de saúde, vamos prologar mais o nosso assunto. Eu quero dizer para os funcionários que entraram que o vereador Moacir, o vereador Nicardim e outros vereadores estão contra as pessoas que entraram. Não, mas sim da maneira que foram contratadas sem ter uma aula, sem ter uma explicação técnica e prática para poder se aperfeiçoar na área de saúde. Porque já estão falando, vereador Ricardo, que nós estamos contra as pessoas que entraram, mas não é isso. Nós estamos contra da maneira que foi contratada sem ter prática nenhuma. É só, vereador. E aí, nós vimos um percentual de 51,3% nos 37 privados do pessoal, dentre eles esses contratados. E cada dia que quase gradativamente vem aumentando, eu queria que essa casa e os líderes do governo dessa casa poderiam ter via perfeita com relação ao reajuste dos servidores dessa casa, e também, o que é que foi, se teve algum vereador que procurou a prefeita, que conversou com a prefeita com relação às demissões, porque eu pedi que os colegas tivessem a intervenção com relação à prefeita para que esses agentes continuassem até que fosse realizado o concurso público. Mas, aparentemente, nada foi feito, mas vamos aguardar. Outra coisa que chamou a atenção... Tchau. Tchau.